A gente abre a edição de hoje com as prisões dos cobradores do chicote. A justiça mandou prender seis membros do bando. Temos imagens dessa operação? Temos imagens dessa operação? Esse é o momento que um dos presos é conduzido para a viatura, né? E aí as imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil do cumprimento das ordens judiciais. Rafa, tá ao vivo na delegacia, conversa com o delegado em primeira mão pra você. Bom dia, Rafa. Bom dia, Trindade, mais uma vez pra você. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando o SBT Comunidade. O cerco foi fechado aí contra os cobradores do chicote. Depois de uma investigação intensa da Polícia Civil, é claro, coordenada aqui por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos, a justiça expediu onze ordens judiciais. Essas ordens foram cumpridas hoje aqui na capital. São cinco mandados de buscas e apreensões e seis mandados de prisões. Prisões preventivas, pra colocar esses criminosos, de fato, atrás das grades. Dois desses bandidos foram presos na operação de hoje e quatro seguem foragidos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a identificação desses quatro criminosos e orientar a população como que faz pra denunciar. Melhor do que eu, ao meu lado, já está o doutor Guilherme Bertoli, que é titular aqui da DERF, em Cuiabá. Doutor que comandou essa investigação, a operação de hoje também. Vamos começar falando da operação, doutor. São onze ordens judiciais. Essas ordens foram cumpridas aqui em Cuiabá. O que a polícia conseguiu tirar de circulação na operação de hoje? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Trindade. Justamente hoje nós deflagramos a Operação Piraim em relação ao fato, uma extorsão praticada no mês de maio, em que, na oportunidade, o pai da vítima nos procurou, narrando que o filho estava na mão de criminosos, exigindo valores para libertá-lo. Então, naquele dia, foram deslocadas equipes. Nós conseguimos abordar os criminosos e trazemos a vítima até a delegacia. Mas a vítima, amedrontada naquela oportunidade, ela acabou eximindo os criminosos que foram conduzidos como os autores do delito, falando que seriam outros criminosos que eles não saberiam identificar. E, para nossa surpresa, devido à forma estabanada dessas covardes que agiram com o chicote, né? Para nossa surpresa, burros que ainda gravam o modo de execução do crime, esse vídeo viralizou depois de três meses dessa condução. Então, com a análise dos vídeos, foi possível comprovar que a vítima realmente isentou os criminosos devido a temer pela própria vida dos familiares. Então, foi possível identificar os criminosos envolvidos naquela ação criminosa. Nós representamos pelas medidas cabíveis, tanto busca e apreensão quanto prisões preventivas. O Judiciário, o Ministério Público, deu um parecer de forma séria e a juíza também atuante atendeu o nosso pedido. Justamente, sendo necessário ressaltar essa importância da atuação das instituições de forma sinérgica, né? Demonstrando o poder estatal, que a força do Estado é muito maior que a força da violência privada, em detrimento desses justiceiros. Na data de hoje, nós logramos êxito em curtir esses mandados. Dois mandados foram cumpridos em relação aos mandantes, aos criminosos que contrataram esses cobradores, e quatro cobradores que aparecem no vídeo enquanto foram agidos. Doutor, só para quem está em casa entender, esses criminosos agiam com bastante violência, inclusive à luz do dia, em plena perimental, em plena miguel sutil, eles eram contratados para receber e ficava com parte dessa dívida também. Como que agia o bando? Exatamente, eles eram procurados para receber essa dívida, os credores procuravam os criminosos, e os criminosos atuavam recebendo uma porcentagem de 30% do valor da dívida. Então, assim, além desse fato, desse caso, dessa operação de hoje, eles também são autores de outras extorsões, que estão sendo analisadas. Por isso, a grande importância de divulgação dessas imagens, que envolver o interesse público da investigação, e para que novas vítimas também reconheçam essas criminosas. Temos outros vídeos da covardia deles, em que não conseguimos identificar as vítimas até o momento, e nós esperamos que a vítima, acreditando no trabalho da polícia, e confiando nos poderes do Estado, nos procure para que não fique impune essa prática criminosa. Doutor, esse caso do pai, queria que o senhor destacasse para a gente, porque foi o seguinte, o bando teria, no caso, sequestrado o filho, levado para um cativeiro, para algum lugar, e aí fizeram contato com esse pai, e o pai chegou até a oferecer a própria caminhonete, o carro, avaliado aí em 80 mil, só que o dinheiro não era o suficiente, é isso? Qual era o valor da dívida, e quanto que esse homem já tinha pago? O modo de execução foi o seguinte, um dos credores fez o contato com a vítima, a vítima reconhece essa dívida com o credor, combinaram de encontrar numa conveniência de um posto, a vítima foi até o local para encontrar essa pessoa, e já nesse local chegou um outro credor com os cobradores, e dali eles deslocaram, restringiram a liberdade da vítima, permaneceram com a vítima num local isolado durante 4 horas, subjugando a vítima, aplicando agressões e ameaças, queriam ficar com a caminhonete da vítima, falando que o valor era insuficiente, e então ligaram para o pai exigindo que fosse repassado uma propriedade rural do pai. Então, sim, eles permaneceram durante 4 horas agredindo a vítima e também proferindo ameaças para o pai dessa vítima. Então, um crime muito grave, desafiando o Estado, filmando, que é um absurdo, é um absurdo essa forma de atuação dele, desafiando os poderes estatais. Então, na data de hoje, nós tivemos a oportunidade de demonstrar que o Estado é mais forte de qualquer criminoso. Doutor, a gente tem as imagens, eu peço ao pessoal da nossa edição, da nossa produção, trazer as imagens dos foragidos. É muito importante a divulgação dessas fotos. Atenção, você que está em casa, tira uma foto da televisão, preste bastante atenção nessas fotos e nos nomes. Estão foragidos Sérgio da Silva Cordeiro, José Augusto de Figueiredo Ferreira, Benedito Luiz Figueiredo de Campos, Guilherme Augusto Ribeiro. São quatro criminosos que têm ordens expedidas pela Justiça, mandados de prisão preventiva, Justiça mandou prender esses quatro e eles estão foragidos. Quem está assistindo, está vendo as fotos, doutor, reconheceu o nome, sabe onde esse bando está, onde essas pessoas estão. Qual que é a orientação? Deve procurar a polícia? E o medo, como que fica? Como que a polícia orienta as pessoas que sabem do paradeiro desse bando? O contato pode ser feito via o 97, é uma fonte sigilosa, a pessoa que está fornecendo essa informação, ela não é identificada, ela pode confiar no trabalho da polícia. Inclusive, para nossa surpresa, dois dos criminosos, que são os irmãos, que são os mais bravos aí, esses covardes, nós já temos a informação da cidade que eles estão. Então, nós estamos levantando, em questão de tempo, de poucos dias, ou de horas, iremos colocar a mão nesse criminoso, colocar na disposição da Justiça. São valentões na internet, né, doutor? É fácil, ser valentão agindo num bando, com a vítima subjugada, é fácil. Agora, quando a polícia chega, foi o que eu falei, aí chora, esperneia, e é assim que funciona. A gente sabe que o poder estatal é muito mais forte. E questão de tempo, a gente sabe da preocupação deles, desde a divulgação do vídeo, esses covardes já se encontram, se escondendo, com receio da prisão, e a prisão saiu, graças à atuação da polícia, do Poder Judiciário e do Ministério Público, que nós vamos cumprir essas prisões. Quem está assistindo, doutor, às vezes é vítima desse bando, não tem coragem de procurar a polícia, mas vendo o resultado desse trabalho, de prisões, de policiais levando esses criminosos atrás das grades, dá tempo ainda de procurar. Às vezes a pessoa acha que não dá tempo, mas dá de procurar a polícia, né, doutor? É muito importante mencionar esse fato, que desde a primeira prisão de um cobrador, um caso que foi divulgado aqui na cidade também, toda semana nós estamos sendo procurados por vítima de cobradores. Na semana passada também fizemos uma outra prisão em flagrante de cobrador. Então, assim, a população tem acreditado no trabalho da polícia, tem visto o resultado das prisões desses criminosos, tanto prisão por força de ordem judicial, tanto prisões em flagrantes. Então, nós pedimos que continue confiando, nos procurando que a resposta será dada. Doutor, e o que esses dois que foram presos hoje, o que eles alegaram para a polícia, que na delegacia confessaram o envolvimento e qual que era a conduta deles? Eles participavam do corretivo e esses quatro que estão foragidos, como que eles atuavam? Também participavam, de fato, na correção, qual que era a participação desse bando, dos dois que foram presos e dos quatro foragidos? Esses dois que foram presos, que até então eram credores e contrataram esses cobradores, pagaram, comprometeram a pagar essa comissão para os criminosos, eles armaram essa casinha, atraindo a vítima nessa situação no posto de gasolina, e eles não apareceram no vídeo, mas eles estavam presentes durante a execução do crime. Vendo a sessão de tortura. Presenciaram a sessão das agressões. Então, assim, cada um vai responder na medida de sua culpabilidade. A vítima realmente, ele era devedor, ele foi até o encontro dos credores com o fim de negociar a dívida, e acabou se desdobrando. Até então, os credores não buscaram os meios legais, acabaram confiando em criminosos e uma hora a conta chega, e chegaram para puxar a conta, chegou para eles. E os quatro foragidos participaram efetivamente da sessão. Sim, os quatro que encontram os foragidos são os valentões lá, que estão no vídeo, que já estão corridos tem um tempo, a gente tem acompanhado, e eles estão recebendo informações, inclusive de comparsas, até de cobradores, que atuam de forma mais legítima, sem agressão, porque não é, o crime, não tem crime você fazer a cobrança, o crime de distorção, ele configura com o exercício da agressão, da grave ameaça. Se você cobrar de forma legítima, e essa atuação criminosa, desses cobradores, acaba atrapalhando até quem trabalha de forma regular, de forma lícita. Então, a gente tem recebido muitas informações, lojas de informações vão ser filtradas, e eu tenho certeza que, em questão de dias, esses criminosos estarão à disposição da justiça. Para a gente encerrar, doutor, ficou algo a mais, se eu queria destacar, em relação a esse trabalho da polícia? Pode ficar à vontade, se não só voltar, que os quatro foragidos seguem, com ordem judicial, expedida pela justiça, a população pode ajudar, e é questão de tempo. A pirâmide vai desmoronando, né, doutor? Eles não têm estrutura para permanecer em fuga, tá? É questão de tempo, eles estarão à disposição da justiça. Pedir novamente, a população continue contando com o nosso apoio, procure, sempre que for praticado um crime, a resposta será dada, a polícia tem trabalhado de forma conjunta, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, e tem sido, de forma séria, despedidos os mandados, e as ordens judiciais. Obrigado, doutor Guilherme Bertoli, pelas informações ao vivo, mais uma vez, traz as fotos dos foragidos da justiça, estão foragidos, com determinação de prisão preventiva, Sérgio da Silva Cordeiro, José Augusto de Figueiredo Ferreira, Benedito Luz Figueiredo de Campos, e Guilherme Augusto Ribeiro. São os quatro valentões, os cobradores do chicote, são os quatro que aparecem no vídeo, dando chicoteada, nas pessoas que têm alguma dívida, com agiotas. Operação deflagrada, aqui pela Def Cuiabá, dois estão presos, como o delegado explicou, os dois que estão presos, hoje, não são aqueles, que aplicam a correção, são os que, mandam, que pagam, os cobradores do chicote, ó, fulano tá me devendo, vai lá dar uma surra nele. São esses dois, os mandantes, eles estão presos, agora os quatro, os quatro, que aplicavam o corretivo, seguem foragido. Operação da DERF, é claro que em questão de tempo, eu volto também aqui, pra atrasar as prisões, desses quatro criminosos. Trindade, eu volto contigo, daqui a pouco eu tenho outras ocorrências policiais, são essas as informações, por enquanto, da operação deflagrada, logo cedo, aqui por policiais da DERF. Já, já, a dupla segue à disposição do judiciário. Eu volto contigo. Rafa, muito obrigado pelas informações, e quem cai, não cai sozinho, né? Quem cai, não cai sozinho, cai entregando todo mundo, pode ter certeza, meu amigo, que isso vai acontecer nesse caso também. Música 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 Música